A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando eu falo para os irmãos que são assassinos de almas, são criminosos, gente perversa, serviço do inferno, vocês ficam zangados comigo, né? Ficam furiosos, insultos, malgridos, maltrados. Mas não tomam vergonha na cara, né? Então, veja, olha, nossa querida irmã, o que foi que ela viu, né? Ela viu CCB, Oficina de Matar Almas, e ela escreveu o seguinte, veja só. Ela se titula como ITR. Escreveu isso há 20 horas atrás. E ela escreveu, veja se tem encabimento, ó. Eles prejudicaram minha vida inteira, entendeu? Não um ou dois dias, cinco, dez anos. A vida inteira. Ó, batizei com 14 anos e não entendia nada. É claro. Não entendia nada sobre o quê? Sobre o pecado, não entendia nada sobre o pecado. Eles não dão tempo para refletirmos. Veja, ela está reclamando que ela não teve tempo para pensar um pouco, tá? E entendermos fazem o quê? Fazem pressão para as pessoas batizarem e jogam no inferno. O que ela está falando aí, gente? O que ela está falando? Está falando do seu bando de assassinos de almas, criminosos, bandidos, bandidos, que mataram milhares de pessoas e destruíram milhares de famílias. O que ela está falando aí? Que ela era uma menina de 14 anos, não sabia de nada, mas crescendo num lar de fanáticos religiosos. Ela não me contou a história dela. Eu pedi, eu mandei o meu e-mail, contem-me sua história, sua identidade será preservada, entende? Eu pedi para ela contar a história dela, mas muitos, muitos da nossa irmandade crescem no seio de uma família da congregação que está no Brasil, e essa ideia de que precisa batizar para se salvar, acaba subliminarmente entrando na cabeça das pessoas, e quem é que não quer se salvar? E ela batizou, batizou com 14 anos e não entendia nada, não sabia o que era o pecado, não tem ideia nenhuma, entende? Não entendia nada sobre o pecado, eles não dão tempo para refletirmos, entende? Outros vêm de fora, vieram de lares destruídos, lares em conflitos, lares em confusão, às vezes o pai abandonou a família, e a mãe não tem cuidado dos seus filhos, ou é uma lutadora e não consegue responder a todas as obrigações de uma casa, entende? Às vezes muitos filhos, entende? O pai é bêbado, espancador, bate na mulher, bate nos filhos, entende? Essas pessoas vão para a congregação, muitos vão com vícios, com problemas de personalidade, com conflitos, confusos, entende? E aí o que vocês fazem? Bando de canalhas, o que vocês fazem? O que vocês fazem? Batiza, batiza de qualquer jeito, batiza togado, viciado, amasiado, endemoniado, vocês batizem de qualquer jeito, lá na frente aparece a contradição, aí o que vocês fazem? É, matam a alma. Em vez de visitar estas famílias, onde tem pessoas que querem batizar, que estão indo ao culto e querem batizar, visitar as famílias, ver como é que estão essas famílias, se há problema no seio deles, aconselhar o pai, aconselhar a mãe, aconselhar o jovem, o moço, a moça, trazer para dentro da igreja, colocar em sala separada, casais numa sala, homens, mulheres, mulheres em salas separadas, os jovens, moços, moças, em salas separadas, conversar com eles, ensinar o evangelho, descobrir os problemas, olha aqui, tem, está aqui, ó, tem gente que tem problemas com débito, com os compulsivos, são maus, praticam, tem maus hábitos financeiros, isso aqui é de uma igreja, está vendo aqui, ó, para uma obra financeira, eles têm extrato, quer ver, dois, três, cinco, sete, dez, quinze, dezesseis existem, isso é conversado entre as pessoas, entende, não é só isso não, problemas com o alcoolismo, está entendendo, com o vício, essas pessoas que vão para o seio da igreja com esse tipo de problema, vão para o maçá, pensá-los em separado, dependência química, drogas, entendeu, moços, moços, homens, mulheres com esse tipo de problema, vão para uma outra sala, conversar com uma pessoa, que pode orientar, pode esclarecer, pode iluminar, mostrar o que a Bíblia diz a respeito, ajudá-los a se levarem do vício, ó, pessoas que têm traumas e feridas emocionais, precisando de restauração, está vendo, quinze, dezesseis itens, itens para ser discutido, com pessoas que têm o mesmo problema, a melhor coisa para aprender, é aprender com o erro dos outros, você está ali vendo a pessoa falar, que viveu, está vivendo uma situação semelhante a sua, entende, e você aprende com ele, é melhor, é indolor isso, e você aprende com uma facilidade maravilhosa, e acaba se livrando, do pecado que está dominando a sua vida, pessoas que têm problemas de controle emocional, pessoas que são perfeccionistas, está cheio de pessoas assim, sabe, aquela pessoa justa, perfeita, ela não admite um risquinho na sua vida, pessoas que têm transtornos alimentares, não conseguem se controlar, come demais, está entendendo? Ó, com dependentes e dependentes emocionais, pessoas com esse tipo de problema, isso está cheio, vai para o meio das igrejas, entende, e isso precisa ser tratado antes de batizar, outros estão precisando, são dependentes de amor e sexo, são aquele homem, aquela mulher que parece que tem uma antena ligada, sabe, procurando o sexo, entende, e vão para o seio da igreja, isso vai dar problema, é melhor discutir esses problemas, porque a pessoa conhecendo, qual a sua verdadeira situação, os seus problemas que ele está enfrentando, ele vai batalhar contra essas coisas, entendeu, antes de batizar, pessoas lidando com perdas, entende, processos de perda não resolvidos, entendeu, precisa discutir essas coisas, para poder vencer isso daí, antes de batizar, medo, tem pessoas traumatizadas, com irritabilidade, tristeza constante, dificuldade de concentração, de memória, entende, são transtornos de personalidades, problemas de psique, entendeu, tem ira, problemas com ira, tem pessoas que, qualquer coisa já explode, e causa um desastre no seio da família, junto com o seu companheiro, com a sua companheira, entende, essas pessoas precisam tomar consciência disso, antes de batizar, e quando se sentirem conscientes e seguras, então batizar, mas não fazer o que vocês fazem, cambada, porque vocês, vocês são alucinados, são loucos, batizando as pessoas de qualquer jeito, e depois matando e destruindo estas pessoas, e aí vocês vão matar as almas, entende, vocês vão dar conta desse sangue derramado, vocês vão dar conta desse sangue derramado, olha, querida ITR, fique sabendo, o Senhor te ama, aqui, João capítulo 3, versículo 14, e como Moisés levantou a serpente no deserto, é Jesus falando, assim importa que o filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, entende, você crê em Jesus Cristo, você tem a vida eterna, você está salvo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, não é quem nele crê, vai receber a vida eterna, não é quem pertence a uma igreja de mentirosos, falsos profetas, enganadores, para que toda, o verso 15, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, aqui repete outra vez, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, porque Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, não para condenar você, mas para que o mundo fosse salvo por ele, mas para que você, e ter, e ter, você fosse salva por ele, e depois diz, e quem nele crê não é condenado, não é condenado filha, está aqui, está vendo, não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito filho de Deus, está entendendo? É isso aí, se você crê em Jesus Cristo, acabou o seu problema, esqueça esses homens, esqueça essa igreja de falsos profetas mentirosos, creia no Senhor Jesus e salve sua alma, abra o Evangelho de João, você vai encontrar ele falando isso aí o tempo todo, quer ver? Vou mostrar para você, quer ver? Olha só, capítulo primeiro do Evangelho de João, está aqui, quer ver? Capítulo primeiro, ele é o verbo de Deus, e aqui está dizendo que o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, quem é esse que estava no princípio com Deus? O verbo, que é Jesus Cristo, todas as coisas foram feitas por ele, ele quem? O verbo divino, quem é o verbo divino? É Jesus Cristo, entende? E aí diz, o verbo se fez carne e habitou entre nós, entende? É Jesus Cristo, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai, cheio de graça de verdade, e ele está dizendo aqui, ó, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, quem? Aos que creem no seu nome, está entendendo? Se você crer no nome do Senhor Jesus, se você crer no Senhor Jesus, você é o quê? ó, uma filha de Deus, tá? Esqueça esses falsos profetas mentirosos, porque eles não, eles nem acreditam no Evangelho, eles não acreditam no Senhor Jesus. O Senhor Jesus diz, ó, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui repete, para que todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui, novamente, ó, presta atenção, ele torna a falar, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, tá entendendo? Você crê no Filho de Deus? Você crê em Jesus Cristo? Então você tem a vida eterna, esqueça esses homens, vamos ver outro verso aqui, ó, ó, quer ver o que ele fala aqui, em 5, 24? Aqui, ó, na verdade, na verdade vos digo, né, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Você tá aí triste, derrotada, angustiada, porque esses homens, quando você tinha 14 anos, e não sabia de nada, e entrou numa contradição, e esses homens se expulsaram da igreja, com gritos, fora daqui, você é um cadáver, você é uma alma perdida, você, você tá fedendo, você é uma das minhas ovelhas, tá aqui, ó, você crê em Jesus Cristo, você passou da morte para a vida, você tem a vida eterna, e você não entrará em condenação, tá entendendo? Ó, vou te mostrar mais aqui, 6, 47, vamos ver o versículo 6, 47, aqui, ó, quer ver? na verdade, na verdade, vos digo, que aquele que crê em mim, não é no ancião, não é na igreja, não é nessas doutrinas falsas que te ensinaram pra você, quem crê em mim, Jesus Cristo, tem a vida eterna, porque ele diz, ó, eu sou o pão da vida, tá entendendo? Veja bem aqui, ó, quer ver mais uma outra, outra palavra que ele fala aqui, vamos lá, vamos ver, ó, aqui, ó, aqui, ó, eu sou a ressurreição e a vida, quer ver? Ele diz aqui, ó, disse-lhe Jesus, respondendo a Marta, né, Marta disse, eu sei que o meu irmão há de ressuscitar no último dia, disse-lhe Jesus, ó, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá, tá entendendo, filha? A sua carne um dia vai tombar sobre a face dessa terra, mas a sua alma vai para a glória do Senhor, nunca morrerá, entendeu? É isso daí, eles pregaram para você um evangelho mentiroso, falso, fundamentado em obras, você precisa ter uma lista de coisas que você deve fazer e uma lista de coisas que você deve, não deve praticar, entendeu? É uma listinha, não pode usar, cortar a ponta do cabelo, não pode usar uma bermuda, não pode usar uma camiseta regada, não pode namorar um rapaz de uma outra igreja. Bem, meu querido irmão, daqui para frente, vai passar uma série de versos que falam sobre a doutrina da salvação de nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então, eu recomendo, abra sua Bíblia, faça pausa no vídeo, confira aquilo que eu estou dizendo, tá? E guarde bem no seu coração, tá? Lembra da parábola do semeador? O Senhor Jesus disse que o semeador saiu a semear. Então, eu estou semeando a palavra do Senhor Jesus para a salvação da sua alma, tá entendendo? Então, você faça pausa no vídeo, você leia com atenção as coisas que eu estou dizendo, leia bem com bastante cuidado, tá? E não permita que o adversário tire isso do seu coração. O vídeo vai seguir, tá? Eu vou continuar falando, conforme vinha falando anteriormente, na sequência, vou continuar, mas na tela vão passando a doutrina da nossa salvação. Então, como você deve proceder? Você veja o vídeo até o final, tá? Depois você volta aí no... onde eu fiz a interrupção para fazer essa... ter com você essa conversa que estou tendo agora, e aí você vai examinar a doutrina do Senhor Jesus para a nossa salvação, tá? Deus abençoe e continue vendo o vídeo, tá? Paz. Senhor Jesus. Não pode... não pode usar uma calça feminina, entendeu? Só conversa mole, mentira. Isso no Evangelho não salva ninguém, tá? O que salve é a sua confiança naquele sangue derramado, tá? Ele pagou as suas contas, você está livre, você não tem mais por que responder. E as coisas que vierem a acontecer na sua vida, fique sabendo, você tem ao lado do Pai um advogado para advogar a teu favor, tá entendendo? Aqui, ó. Aqui em 1 João, capítulo 2, versículo 1, tá vendo aqui, ó? 1 João 2, capítulo 1, versículo 1, Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro, tá entendendo? Propiciação significa oferta. Ele, os judeus, passaram 1.500 anos levando um cordeirinho no templo para ser sacrificado. E quando esse cordeiro era sacrificado, o judeu voltava para casa perdoado. Isso aí é simbolismo do Messias, do Cristo, que haveria de vir. E quando João Batista viu o Senhor Jesus, ele disse, Eis aí, aquele que, o cordeiro de Deus, que tira o, tira o, o pecado do mundo. Tá vendo? Ó, vou mostrar pra você aqui, ó, João Batista viu o Senhor Jesus e disse isso, aí no dia seguinte, João viu a Jesus que tinha, que vinha para ele e disse, Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso aqui está em João capítulo 1, versículo 29. Confira na sua Bíblia, tá? Esse cordeiro maravilhoso que deu a sua vida na cruz do Calvário, é ele que é o seu advogado para advogar a seu respeito. E você está livre de qualquer culpa, porque esse advogado aí, ele pagou na cruz do Calvário todas as nossas culpas, todos os nossos pecados. E se você crê como diz a palavra de Deus, você tem o perdão e a salvação. Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no precioso nome do Senhor, Jesus.